A gente está bem no meio da pandemia de coronavírus. Como é que você está se sentindo? O que tem passado pela sua cabeça? Angústia? Medo? Ansiedade com relação ao futuro? Pensando nisso, a gente convidou psicólogos e terapeutas para conversar com a gente sobre como anda a nossa saúde emocional. O que eu percebo é que muitas pessoas que eu atendo estão vivendo um caos mundial e esse caos mundial acessa as emoções mais primitivas do ser humano. Essas emoções primitivas eu resumiria, a grosso modo aqui, como emoções maniqueístas, ou seja, a divisão entre o bem e o mal. Essa divisão entre dois lados, essa divisão extremista entre dois lados faz com que as pessoas tenham muita raiva de quem está fazendo o oposto do que elas estão fazendo. Quem está confinado tem ódio de quem está na rua e vice-versa. Então, as pessoas se dividem com bastante ódio, bastante raiva. Eu acho que tem uma situação agora não opcional de necessidade de negociação do convívio, negociação dentro de casa. É engraçado, estranho, ver como pessoas que sempre viveram juntas estavam tão no automático, porque agora todas confinadas, inclusive divisão de tarefas, inclusive a negociação da privacidade. É interessante ver como que isso, de repente, virou um problema. A negociação das responsabilidades, inclusive o conceito de responsabilidade. A gente, dando um pouco o que o Bruno falou, é quão responsável eu sou se eu resolvo ir à rua. O que eu percebo é que as pessoas entraram no medo porque entrou a questão do risco à vida, porque as pessoas precisam de, às vezes, um gatilho para poder mostrar a rigidez e a própria desconexão que já existe. Então, acho que essa pandemia veio para evidenciar essa desconexão que vem sendo construída no ser humano, em termos de saúde. As pessoas estão, efetivamente, desconectadas do que é a saúde física ou do que é a saúde emocional, quando, na verdade, as duas se complementam para gerar um indivíduo saudável. Porque parece que tem uma hierarquia agora que a prioridade é defender a sobrevivência do corpo físico, mas aí se mata a sua alma. E a saúde mental, como é que fica? Quem está dentro de uma casa, num ambiente abusivo? Talvez uma volta na praça todo dia seja a diferença dela surtar, o dela enlouquecer, o dela ser vítima de uma violência. Como a discussão das responsabilidades e da divisão de tarefas, a negociação do convívio está muito focada em coisas muito práticas e pragmáticas, é tipo, bota a máscara, não bota, como é que liga o sapato, mas a negociação da manutenção da saúde emocional, eu acho que ainda está pouco conversada, pouco negociada e pouco valorizada. Eu acho que a vida ficou menor. Não é que a vida tenha parado ou que a vida tenha deixado de acontecer, mas efetivamente a vida diminuiu de tamanho. Nós sairemos num tamanho menor do que o nosso narcisismo queria. Nosso narcisismo foi profundamente abalado nesse episódio. Nossas identidades foram profundamente abaladas. Se a gente vive numa cultura da performance, da atividade, mesmo a quarentena tem que ser performática, ela tem que estar vinculada a uma ideia de produção. E o que a gente vê é que nada disso realmente funciona. Nós fomos obrigados, nós fomos interrompidos. Agora eu estou sentindo mesmo fases. Eu estou sentindo a pandemia, até comparando as fases do luto, que a gente sabe, aquelas fases do luto que a gente tem, de negação, de barganha, para chegar na aceitação. Eu estou sentindo um pouco isso. E essas fases não necessariamente, elas estão fixando. Estou dizendo isso olhando para mim, primeiro, olhando para clientes e alunos, olhando para amigos, olhando para a família, olhando para as pessoas em geral. Então, tem uma dança dessas fases. Ora, muita raiva, ora medo, ora aceitação, resiliência. Então, eu já estou vendo adaptação inteligente, novas formas de viver. Estou percebendo, estou sentindo esse momento assim como fases que estão pulsando. Uma profusão de discursos esperançosos. Esse episódio irá fazer com que todos nós tenhamos uma chance de modificarmos nossos hábitos, nossos consumos, o mundo melhor virá. Acho também que essa esperança é falaciosa. Acho que é uma tentativa última do sujeito se agarrar em alguma coisa que possa dar ele um breve sentido para essa situação, que é puro caos. Não há nada muito a ser feito, que não seja acolher. A palavra que tem aparecido demais em clínica não necessariamente é aparecido em clínica, é aparecido em mim. É a criatividade. Essa capacidade de reinventar uma vida, uma rotina, de descobrir novas formas de passar os dias. Talvez a gente tenha que pensar que o normal vai ser sempre uma resposta singular. O normal é aquilo que faz sentido para o sujeito. Não vai haver uma normalidade homogênea. Então, tem alguma coisa que o futuro se tornou uma palavra vaga, se tornou uma palavra meio penumbra. A gente não sabe mais como será o futuro. A gente nunca soube como é o futuro. As incertezas sempre estão. Então, acho que, nesse momento, a gente está convidado, e estou percebendo muito isso, a questão da nova adaptação. Eu não vejo só a singularidade. A gente vai viver esse mundo pós-pandemia muito cada um do seu jeito. Não sabe por quê? Porque, coletivamente, o incoincente coletivo de cada lugar e do mundo inteiro está sendo realmente posto abaixo. Então, a gente está aqui falando de emoção. Mas tem vários extratos do nosso mundo, economia e cultura, e uma série de extratos densos e sutis que realmente são paradigmas novos. Tudo voltar ao que era antes seria o pior cenário. Acho que seria, em primeiro lugar, um desperdício de uma enorme oportunidade. E uma outra forma de a gente ler a palavra normal, normal é o que está de acordo com a norma. Norma é acordo. Acordo é negociado. Então, acho que, para o bem ou para o mal, a gente está passando por uma experiência super intensa de ver coisas que podem ser feitas de outras formas, novos acordos necessários ou novos acordos possíveis. As pessoas, até porque, por conta disso tudo que a gente já descreveu antes do que está acontecendo, a gente tem uma chance de reavaliar desde qual é o ritmo natural do nosso corpo quando não está preso num horário de expediente pré-definido, qual é a nossa relação com a nossa casa, qual é a relação com a nossa família, do que eu sinto saudade. Eu acho que tem uma riqueza a ser explorada que querer voltar para o que era antes ou para o normal é fazer de conta que nada disso aconteceu. Acho uma pena. Nós estamos atravessando uma situação traumática. E, particularmente, acho que o elemento mais traumático desse episódio é a confiança. A confiança foi traumatizada. A questão é quando nós teremos confiança de mandarmos nossos filhos para o colégio, de reunirmos sete pessoas para fazermos uma reunião como essa. E como é que se cura um trauma? Talvez essa seja a pergunta, me parece, que levará alguns anos para que a gente possa tentar, de uma maneira ou de outra, dar um mínimo de resposta para ela. Além da questão da confiança, a questão dos lutos não vividos e mal vividos. As pessoas agora morrem sozinhas, morrem sem velório, se despedem sem abraço, assim como as pessoas que também estão nascendo sem ter essas boas-vindas efusivas. Então, eu acho que essa questão do luto, também, esse grande trauma que a gente vai viver para além da confiança, eu acho que precisamos falar sobre a morte. A gente sabe que o ser humano evoluiu incorporando o material genético dos micro-organismos. Os nossos genes têm muito mais material genético de micro-organismo do que gen humano. Então, a socialização veio por incorporação de material genético viral. Então, quanto mais a gente está em sociedade, mais a gente troca vírus. E são essa carga genética viral que dá a gente a capacidade de engajar e de se socializar. Então, quando a gente coloca as pessoas em isolamento, a gente tira a capacidade do corpo humano fisiologicamente e biologicamente de evoluir. Não tem mais futuro. O futuro acabou. O futuro vai ter que ser inventado. Ele não está mais como uma garantia ali fora, a nossa disposição. A gente vai ter que inventar o futuro. A gente precisaria pensar o que tem de dadaísmo agora, o que tem nesse momento de pura tragédia, de puro trauma, também como foi colocado aí pelo Marcos, que a gente pode, apesar disso, usar de alguma maneira como argamassa. Se a gente vai usar o termo da reinvenção, enfim, aí é a singularidade de cada um, como é que cada um vai pensar. Mas, de qualquer maneira, é possível existir e ter muita argamassa se dando, também sob construção em tempos de destruição. Então, acho que esse, para mim, é o convite que o Covid faz. O que realmente eu queria ter aqui agora e que eu não tenho? O que é realmente essencial? Então, para mim, nesse momento, é a renovação desse convite. Falar, então, neste momento, em 2020, do que eu sinto falta, do que eu preciso? Quando eu tiver mais opções, o que eu realmente vou querer recuperar e do que eu posso abrir mão? Não dá para ter acesso a tudo, não dá para ler tudo, não dá para ver corpos no chão, no Equador, porque não tem onde enterrar. acho que tem aí uma... É fundamental uma espécie de uma membrana, um filtro, que não se confunde com alienação, de forma alguma, não se confunde com negação, mas algum elemento que possa funcionar como uma espécie de peneira, para que você possa ter as informações, mas que você não fique intoxicado por elas. Quando a pandemia se estabeleceu, eu pude confirmar tudo o que eu venho estudando. Que, na verdade, o que se construiu foi construído em cima da falta de percepção, de entendimento do que, efetivamente, do que é vida. Então, e aí, eu que sempre fui avessa, eu tenho rede social, mas sou um pouco avessa, eu sou tímida para falar e para me expor, percebi que uma das coisas que essa pandemia fez foi me chamar para compartilhar esse conhecimento de uma forma mais aberta. De inventar umas maneiras interessantes de me nutrir dentro dessa realidade, e o nutrir passa por tudo, né? Então, acho que o convite tem sido esse, assim, descobrir umas novas formas de nutrição para esse momento e passar por isso de maneira criativa. A vida é muito maior do que eu imaginava. Eu nunca imaginei atravessar isso. Eu nunca, na minha pior fantasia, no meu pior pesadelo, na minha pior encenação de horror, eu acreditava que isso pudesse acontecer. O Covid vem me mostrar que as coisas nos ultrapassam de um modo muito mais radical do que a gente possa imaginar. Que a vida vem primeiro, a vida é muito maior. O sentido é a própria vida. Está ficando mais forte em mim a capacidade de viver com os recursos que a gente tem, biológicos, psicológicos, emocionais, espirituais, reforçando viver, simplesmente viver. Nesse momento, a gente está vivendo o instinto de isolamento e o oposto complementar dele é o instinto gregário. E a gente está vendo isso acontecer, gente. A gente está vendo como está aumentando a necessidade de ajudar do jeito que for. Cada vez a gente vê mais isso. Novas formas de sair só de si e para ir para o mundo nesse momento que a gente está. Então, isso é outro ensinamento bacana. Depois dessa conversa toda, algumas reflexões. A vida está aí para ser vivida, traz desafios, traz incertezas e para a gente trafegar com um pouquinho mais de habilidade nesse universo tão caótico, é muito importante estar em contato com a nossa saúde emocional. Tchau, 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 tchau.